Você tem dificuldades para emagrecer? Suas roupas já não estão servindo? Não se desespere! Apresentamos programa de emagrecimento com o jejum intermitente para voltar a caber em suas roupas preferidas e se alimentar de uma forma muito mais saudável novamente. Ligue agora para o número que está aparecendo em sua terra. Com certeza você já ouviu falar do jejum intermitente. Mas será que ele é tão milagroso assim quanto falam? Olá, eu sou a Ana e eu estudo os efeitos do jejum intermitente. O jejum intermitente é uma dieta onde a pessoa basicamente intercala períodos de jejum com períodos de alimentação normal. E isso pode ser feito de várias formas. Você pode escolher comer dia sim, dia não. Aí quarta eu vou comer normal. Aí quinta eu jejum. Aí sexta eu como normal. Ah, eu gostei dessa dieta! Você pode escolher dois dias na semana não consecutivos para jejuar. Terça-feira e quinta-feira para jejuar. E no resto da semana eu vou detonar. Ou você pode escolher jejuar um pouquinho todo dia. Eu acho que eu vou pular o café da manhã e vou juntar o jejum noturno com o jejum na parte da manhã. Ah, eu vou emagrecer top! E será que ele funciona? Bom, é praticamente consenso na comunidade científica que o jejum intermitente provoca a perda de peso. Mas ainda está sendo discutido os efeitos em longo prazo. E qual seria o melhor jeito de fazer o jejum? Na minha pesquisa, eu descobri que o jejum intermitente, por muito tempo, prejudicou a ação da insulina. A insulina é um hormônio que funciona como uma chave, que faz as células abrirem suas portas para a glicose. Sem a insulina, a glicose fica passeando pelo sangue. E isso pode causar várias complicações, como insuficiência renal, cegueira e até mesmo amputação de membros inferiores. Além disso, estudos gigantescos, com duração de mais de uma década, mostraram que pular o café da manhã, que é um tipo de jejum intermitente, pode causar sobrepeso, obesidade, resistência à insulina e aumentar o risco para diabetes tipo 2. Então, eu volto a dizer... 1. Mais estudos são necessários para entender os efeitos do jejum intermitente em longo prazo. 2. Se a perda de peso permanece após a dieta, ou é só mais uma dieta que causa efeito sanfona. E 3. Qual seria o protocolo de jejum intermitente mais benéfico? Enquanto isso, larga de preguiça! Vai fazer uma dieta balanceada! Vai fazer uma caminhada! 3. Que? Não, para! Eu também sou fio de Deus! Para de gravar! Para! 3. Música